Muito obrigado, espaço em vida e eu campeonetes Associação aí de moradores da TAPENA Então de parabéns, a rapaziada na paz Sem palavras Me te apaginar, se me diz de você Você sabe que eu mostro Se tem o que eu me ensinar Porque eu posso Nosso relacionamento é de plena confiança Confio em você, desde toda distância Esperando o que vou, pra te ver o fim Quero pedir pra você, pra me amecer Quero ver, então, é você E não é mais ninguém Nenhum homem faz Sem te sombem Eu te amo de verdade O que? Sem exageros Seu amor pra mim Me completa por inteiro É você E não é mais ninguém Nenhum homem faz Sem te sombem Eu te amo de verdade Sem exageros Seu amor pra mim Me completa por inteiro É você E não é mais ninguém Eu te amo de verdade Não precisa me falar A gente sabe conversar Apenas o amor Que seja eterno Que me dure Me dure para sempre É só palavras Que a gente É o que você se merece Não tenta insistir Que eu digo É bem capaz Você me ama mais Eu não amo muito mais E quando as declarações Estiverem no fim Não tem mais o que falar Então agora Na colina Assim Com a gente Sempre Pra me colocar Me deixe o resto E eu me revelar Um dia, uma semana Um mês ou um ano O tempo vai passar Eu digo que dia Verdadeiro é o que? Eu estou sentindo Difícil de esconder Impossível estar mentindo Me abrace e me beije Que o tempo não para A felicidade Que é nossa arma Encontro de pessoas Encontro de fogoteiros Na guerra Eu vou pegar Fica assustada Com minha velocidade Minha vagabidade É a pluralidade A acção me torna Pensar com essa cidade Toda a life Incorrida é a velha Doceidade Estroda 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 Life Estroda 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 Life Estroda 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 Life Que do dinheiro Inseguro Inseguro Que do dinheiro Inseguro Que do dinheiro Inseguro Do dinheiro Alar Life Life Ha É nossa vida Salve 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 Eu queria De tudo Hoje Interfeito Especi Quem eu sou Esse foi o meu defeito Tudos já passaram A prisa Que passarão Tudos já erraram Mas eu peço perdão Perdecemos Os fracos Que ligaram O passado Se hoje estou aqui, é porque estou rebocado Se para na minha vida, vivo com você é arte Parte que eu prefiro é de uma nova chance Perto, sou, está em todas Meu braço É como que eu entenderia de ser Aonde vem é o que eu não sei, eu tento entender Pra onde vem é que eu não quero não esquecer Nesse momento, eu preciso da minha vida Você trouxe na parede E me encerro, mostra o caminho E me mostra a verdade Que a vida é perfeita Com a brilhada, morrendo para o processo Eu sou, estou de perfeita Com a brilhada, fazia tudo Terrado em minha casa Discuta de samba, viu? Eu penso em você E as crianças vão abrir Lutar, me chorar, me chamar Pra morrer, tudo tá guardado O que eu tenho é que eu tenta agora Seu servido já se foi Seu amor já não é bom Mas pode encontrar dor Tô incontrolável Lutar, me chorar, me chamar Pra morrer, eu sou, estou de perfeita Com a brilhada, fazia tudo Terrado em minha casa Discuta de samba, viu? Eu penso em você E as crianças vão abrir Lutar, me chorar, me chamar Pra morrer, tudo tá guardado O que eu tenho é que eu tenta agora Seu servido já se foi Seu amor já não é bom Mas pode encontrar dor Tô incontrolável Lutar, me chamar Eu penso em você Eu sou, estou de perfeita Com a brilhada, fazia tudo Terrado em minha casa Discuta de samba